Tomar-te Agora, diss track a youtubers portugueses paródia Não vai ser isto Esta música é uma clara brincadeira em resposta às diss tracks que têm saído nos últimos dias Quero deixar claro que não possuo nenhum ódio nem vendeta contra os indivíduos mencionados na mesma Exceto o Thiago Oxe, deteste aquele puto estúpido Portanto, em caso da sua consulta o seu médico Coitado o Thiago Oxe Obrigado Guess who's back? O que é isto? Estava aqui tão sossegado mano, porquê que eles tiveram que fazer isto? Sentiu uma falta de humildade Dê-me um minuto, só um minuto X Demolidora Porque a fama é tentadora E eles perdem a noção E duas dores dão o clube Para ganharem disposição E que vem do meu sermão Para o altar que o seu discípulo Que em 12 minutos viram Só dois têm a ver com o título Por favor fecha o capítulo Antes que eu faleça aqui Já estás par de fazer um combo Irritar o Chia Grimstorm Para aí eu Espargo o salário É um clima tropical Para cabeças de canário É que este é extraordinário Os vossos famosos esténis Espera que o Guido te compense Ai Estes doidos caralho Essa demonstração lendária Do ataque a fogo E a mandar dicas da primária Achei super visionária Essa padeita delinquente Hava-me a sensação Que eras mais inteligente Mas se calhar enganei Tenho de fazer um detox Porque me mexeram três braços Ao ouvir o Tiago O Tiago, a ser sério Não é dispiose isto Que porra Eu roubava a vossa dama Mas tem cara de atentado É sentir enganado Sua carreira do modelo Até a iguana do índice Há cá mais gajas que ele E por falar em grelo Estar a respeito Gostam tanto de dinheiro Que mais me usas O Jamie Drake Bantar-me ser piece of cake Já chegou a minha vez Fiquem lá com as criancinhas Correto não é para vocês Pedro Chefe Está fixe Está fixe sim senhor É bem Está forte sim senhor Este valeu a pena Isto é um disse Mas é um disse que valeu a pena Curti a cena Curti o vibe Curti a malha E curti a letra Só tenho pena Da cena do Tiago Ox Porque eu percebo Que o Tiago Ox Seja muito Eu percebo a cena Da fama dele De ele ter ganho fama Acima de tudo A falar mal E a arranjar problemas Com youtubers Tipo portanto De ganhar fama Arranjando Quesilhas Correto? Eu percebo essa cena E é por isso que ele é altamente criticado Opa mas Eu não sei Tens gás bem mais difíceis do que ouvir o Tiago Ox Eu também não posso falar muito Ainda ontem estive ao telefone com o Tiago Ox Ontem a tarde estava de cama E tive ao telefone com o Tiago Ox E ainda falámos para uns 10 minutos na boa Mas eu concordo com 99% do que o gajo diz no vídeo Mano se eu disser Não vale a pena estar aqui ao drabar mano Portanto já No doubt Mano Tommy Por ti meu caro Pronto